É muito importante ter o entendimento de que o tarde demais existe. Contrário ao ditado popular, nunca é tarde demais, a verdade é que, para muita gente, é tarde demais. É tarde demais, por exemplo, para a mãe que se sentia culpada por não estar mais próximo da sua filha, do seu filho pequeno, porque ela tinha que estar trabalhando, tinha que estar dando atenção a outras coisas, ou talvez nem tinha em tantos casos, mas ficava longe do seu filho por alguma razão, hoje o seu filho não é mais criança. Então, esse período já passou, é tarde demais. Não dá mais para fazer aquilo que ela queria enquanto o filho era criança. É tarde demais para a pessoa que adiou a busca por ajuda para o seu casamento e tudo se acabou numa traição, tudo se acabou com o divórcio, com agora um ódio e a última coisa que a pessoa quer ver à sua frente é o ex ou a ex. O tarde demais existe para aquela pessoa que está no cemitério, que já morreu. Não existe mais tempo para ela se arrepender, para ela buscar a Deus, não tem mais tempo, acabou. O tarde demais chegou para ela, a morte fez o tarde demais chegar para ela. O tarde demais existe para aquela pessoa que hoje está com doenças gravíssimas, porque durante anos da sua vida ela ignorou todos os conselhos médicos para observar a sua alimentação, observar o seu cuidado, a sua saúde, fazer exercícios, evitar excessos, e ela ignorou tudo isso. E foi em frente, fez o que ela queria, o que ela sentia vontade de fazer, e hoje a conta chegou. A conta chegou. A pressão alta está aí, o colesterol está aí, o diabetes está aí, o câncer está aí. Ela não pôde evitar isso, porque ela ignorou, ela adiou o buscar ajuda, ela adiou a mudança. E esse é o grande problema das pessoas, as pessoas cometem uma grave falha, que é a falha de planejar mudar. Planejar se arrepender. Planejar buscar ajuda. Esse é o grande problema. A pessoa normalmente pensa assim, não, eu vou, eu vou, eu vou mudar, não, eu vou mudar, eu sei que eu tenho que mudar, eu vou, eu vou mudar. Ela está muito débilmente planejando, não sei se é um plano, ela está expressando uma intenção de mudança lá na frente. Não, eu vou mudar, eu sei que eu tenho que mudar, eu vou mudar, eu sei que eu vou, e tal. Ela está pensando que em algum momento no futuro, ela vai fazer o que ela tem que fazer. só que ela não faz nunca. Com esse mesmo pensamento, amanhã ela vai continuar dizendo, eu vou mudar, não, eu vou mudar, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que fazer. Não, eu vou parar, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, eu vou parar de comer desse jeito, eu vou buscar um médico, eu vou buscar mudar a minha alimentação, não, eu vou, eu vou, eu vou. Então ela fala hoje, ela fala amanhã, ela fala mês que vem, ela fala ano que vem. Então nunca esse dia chega, porque ela não muda a sua maneira de pensar. Então vai chegar um dia em que a realidade vai bater de frente com ela e aí ela vai se dar conta. Chegou tarde demais. A palavra de Deus diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. quer dizer, a Bíblia não deixa pra gente um período aí aberto, indefinido, sem fim, no qual a gente pode buscar a Deus. Não, busca a Deus a hora que você quiser. Não, você é jovem demais. Se você estiver velho, você busca a Deus. Quando você morrer e você estiver lá diante do trono de Deus, você pede pra ele uma chance. Você pede pra voltar nessa terra e que agora você vai ser bonzinho. igual nos filmes, lembra? Pois é, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, há um momento em que Deus, o próprio Deus, fecha a porta pra pessoa. Ele fecha a porta. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa, mesmo com todas as oportunidades, nunca vai entrar por aquela porta. Então, ele fecha. Deus que vive fora do tempo, você sabe, Deus não está sujeito ao tempo, passado, presente, futuro. Deus é além do tempo. Deus olha a linha do tempo da nossa vida como quem olha um quadro na parede. imagine um quadro, uma pintura, e nessa pintura estão representados passado, presente e futuro. Quem está olhando o quadro de fora está vendo passado, presente e futuro no quadro, ao mesmo tempo. Não é isso? Pois é, Deus vê o tempo assim. Ele vê tudo. Ele vê passado, presente e futuro. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Nós estamos, porém, sujeitos à linha do tempo. E Deus sabendo que, mesmo dado todo o tempo necessário, nós não vamos seguir aquela porta, aquele caminho, então ele fecha. Acabou. A palavra dá isso a entender muito claramente. Não foi isso que o Senhor Jesus disse também que acontecerá no final dos tempos, quando muitos vão querer entrar pelo caminho apertado, mas não vão conseguir? muitos vão querer entrar na porta que leva à salvação, vão bater do lado de fora depois que a porta já se fechou e vão pedir assim, Senhor, deixa-nos entrar. E ele vai dizer, eu não conheço vocês. É isso que a palavra de Deus alerta muitas e muitas vezes. Busque enquanto é tempo, busque ajuda enquanto é tempo. tempo. Então, você que está aí, sabendo que você está no caminho errado, seu casamento está acabando, sua saúde está piorando, sua vida espiritual é não existente, você tem problema com seu filho, você tem mágoa de alguém, você não fala com a sua mãe, você não fala com seu pai, você não fala com seu irmão, você não fala com seu filho e você está pensando assim, um dia eu vou resolver isso, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou me arrepender, você está aí planejando mudança, para com isso, para de se enganar, o que você tem que fazer, faz logo, faz o que você tem que fazer, pelo amor de Deus, hoje, não diga assim, segunda-feira eu vou fazer, não, não é segunda não, é hoje, você não sabe se segunda vai ser tarde demais, você não sabe se você vai estar aqui segunda, então, enquanto você pode, faça, larga tudo, esqueça as jumentas, o que é as jumentas, é a situação do rei Saúl, que antes de ser rei, estava ocupado com achar as jumentas do seu pai, e ele correu as terras, para cima e para baixo, e cadê as jumentas do meu pai, cadê as jumentas, não, eu tenho que achar jumentas, eu tenho que achar jumentas, ele preocupado com as jumentas, e Deus querendo consagrá-lo a rei, então, chegou um momento em que a palavra veio para Saúl, deixa as jumentas do teu pai, pelo amor de Deus, Saúl, esqueça as jumentas, tem algo mais importante que você tem que se ocupar agora, assim também, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo, me assistindo agora, você está tão ocupado com as jumentas, tão ocupado com as jumentas que você virou um jumento, você é um dos jumentos, porque você não enxerga aquilo que é tão óbvio, o que é mais importante, você não está enxergando aquilo que é de maior importância, porque o que é de menor importância te cegou, você está obcecado com uma coisa que não tem tanta importância quanto as outras, então desperte para a vida, deixa as jumentas, e faça aquilo que é mais importante, o que você tem que fazer hoje, com quem você tem que falar hoje, para quem você tem que ligar, você tem que voltar para Deus hoje, você tem que se ajoelhar agora, agora, e pedir perdão a Deus, pedir ajuda, pedir forças, você tem que sair de onde você está, você tem que cortar uma amizade, você tem que pedir perdão para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, o que você tem que fazer, faça agora, não adie mais aquilo que você tem que fazer, faça as mudanças necessárias na sua vida, porque se você não tomar atitude, logo, você poderá chorar amargamente, e depois não culpe, dizendo, ah, eu não sabia, ah, eu fui isso, eu fui aquilo, não, depois do tarde demais, não há mais nada a ser feito. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Tchau!